Grita R.I.P.E.! 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 Ame essa cultura com você, a ritadura grita R.I.P.E.! 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 Sinceramente, mano, eu já chego desenvolvendo Porque hoje o sangue chega logo eu te batendo Sinceramente, a minha missão já tá cumprindo Nosso primeiro confronto e o último da sua vida Cê sabe que o passeiro chego fazendo E nessa base cê sabe que eu chego desenvolvendo E se batendo e tudo tá no ranking, então pode crer Eu tô fora do ranking, mas eu correi pra te bater Por isso que eu tô pro lado, sinceramente, meu dúvida Cê sabe, maluco, eu chego logo na labuca Posso bater? R.I.P.E. 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 Você não entende, não vai viver o que vem sem vida Parceiro, calma que eu sou verdadeiro Sonsa, então dança, quer por pé, pedindo o fim de ser descansa Então para, calma de você, não sinto medo Primeira batalha, nossa, já vai ser o seu medo Pesadelo, você tá ligado, minha rima está Depois dessa batalha, você me procura Embate, passa a cama no escuro Lembrando espelhos, eu te falo Pra fugir de mim na sua mente, vai ter que fazer o pacto Só que se fuga eu, eu te falo novamente Eu sou o diabo e já montei até a sua mente Então calma, nessa levada rara Você é muito branco, o pep só bate na sua cara Então dança, essa vaça dos magos Você é muito branco, vai pro trepe, o pep nesse seu espaço Parabéns pra batalha O pep de vinho tem uma missão da coleção, para o coração Eu te dou a merda, a cultura, como eu amo Essa cultura que tá rife, a merda, rife, a merda É muito branco, essa cultura que tá rife, a merda Rife, a merda Fica em ropa, fica em ropa Tudo tá ligado, você não se fobe Sai da batalha e ropa, essa coisa eu não sei Bate rio, grava seus tiktok Olha que fita, tudo tá ligado, parceiro, agora aqui Eu te falo, me pegando ódio, você tá fudido Eu trago só um pedido, cadeado, você tá ligado E você entende, fazendo agora a rima da vó Eu chego muito do meu lado, que siga o nosso Eu chego muito do meu lado, e você entende, fazendo tudo Estaria aqui agora, você não vai ter reza E eu vou adorar na sua mente, eu entro Fulado, arrumo dois pais, vou calar o privé Você usa a pérola, galera, eu falo, você não esbola Jogou a cabeça, só que você é ué Já cê meu bem triplo, só sai o dano Falo, 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 falo muito claro Porque tá ligado agora, que minha rima te alucina Eu só falo que você é chato, porque eu nunca vi você nas minhas esquinas Iiii, bata chato, bata chato, bata chato Bata ele, bata ele, bata ele Bata, bata, bata Primeiramente mandou, você sabe, tá ligado, que eu posto o botão Primeiramente mandou, hoje eu chego dizendo, que já falta usando dois a zero pro som Por quê? Você quer falar de pepe, não tá ligado, que ele é bom Por isso, eu não fiz a língua, mandou, você sabe, nessa base, eu gosto, não tem cachorro Eu tô sinceramente, tudo aí eu tô pra lá, quando cê fala que é diálogo Sinceramente, qualquer coisa, camarada, cê sabe, que eu te deixaria Não vou descrever agora, quando cê sabe, que minha rima é o nosso amor Minha batalha agora é de luz, então tô com uma rajada de batalhador Tô tomando a cara, tapa na cara, na rara, sinceramente, eu falo Quando cê sabe, hoje cê tomando a cara, por isso, o que cê não fala Quando cê fala, que eu sou próprio, tudo bem, sinceramente, aqui, pelo amor Eu vim representar o hip hop, eu não divido isso aqui com uma cor Terceiro! 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 Terceiro round, terceiro atacado O que vocês querem ver? Sangue! Eu não a essa cultura como eu amo, essa cultura que tá hipê! Hopê! Hopê! Oh! Stop! Oh! Nota se frio, minha rima te assusta O rap não tem cor, e se tiver uma voz nunca vai ser a sua Calma, vem sentado, cara, eu tenho que ver na divisão Provisado na roda, aliado, cê se muda, cê se muda, cê se muda Passa a chica e pretalho, dada de Jesus Tá ligado, cê tá até sem tiro, então tá sempre indo aprontado A gente é desse jeito, meu caro que vai ser aqui Meu primeiro aprende a acordar, sinceramente Mano, eu vou ter que te exterminar Mano, cê sabe, eu vou dizer Agora acabou de jogar no pé, pro que cê vai fazer? Tão pequeno, sinceramente, mano, eu tô matando Sinceramente, mano, hoje eu te causo dano Mano, sinceramente, hoje eu te causo medo Hoje nessa noite eu tô causando seu tempo Meu engenho tá ligado, eu sou puro Você não me causa medo, já que se mora um misturo Então calma, não me causa dano, tá cê, não tá sem capacete Quem pode acertar, acertou no colete Acertou no colete, mano, sinceramente Hoje eu chego e puxo meu malote, acerto no colete E eu miro na cara e depois esse peço Eu ativo o headshot Headshot, você fala isso, dona, tá ligado Porque cê errou o tiro, expandeu a localização E se tá pepado, se fudou, parceiro na satara Foi noventa tiro Noventa tiro, pode crer Só que cê errou todo, sinceramente, eu vou dizer E nessa base, mostro no ringue Mano, alguém entra na levada, fala que tá ganhando o swing Ei, eu pensei que explana Você é branco, não tem swing e não dança Não me engano, não balança No baile você é só o que compra Eu sou o que vende o lança Sinceramente, eu tô dizendo Agora ele tá apanhando e olha Aqui não tá batendo Eu vou dizer Mano, sabe, é pelo amor Tá apanhando, já vai apelar para a minha cruz Não tá ligado, eu te falo Que agora o piscico na rima Até mais forte assim, né Teu me fala, tô só bom Porque eu procurei fazer E não achei nenhuma sua rima Ei, baixou a minha rima Eu tô batendo Tá bem desnoteado Por isso que minha rima não tá vendo Eu tô batendo, mano, sério O que eu vou dizer Cê tá apanhando demais O que que cê vai fazer? Vamos para a batalha Vamos para a batalha Vamos para a batalha Começou, para os próprios psicodélicos Sandra Mas vamos ver a Sandra O que que cê vai fazer?